Presidente, o PUDD promete se tal prioridade automoderniza o setor da agricultura no turismo comunitário vai rir a retomfiar o seu povo e a eleição parlamentar. Silvestre, se o fato é o compromisso político, não é? E a campanha do tipo Comissão Aberta e a Campo Futebol, posto administrativo gleno, município Hermera, quarta-feira. Perante militantes nos simpatizantes e a Campo Futebol, posto administrativo gleno, Presidente e Partido Unidade de Desenvolvimento Democrático, PUDD, Silvestre, se o fato é o PUDD, vai rir a PUDD retomfiar o seu povo para o Cairocon, mas a prioridade automoderniza a agricultura, e, no meio, promove o benefício do município Hermera. Silvestre, se o fato é o PUDD, considera que o município Hermera é a potência do setor da agricultura e do café, não moderniza a qualidade de luta, inclui o turismo, também considera que o fato é o fresco, não é a vantagem do outro de atrair turistas, mas o município Hermera, além de o PUDD, se tal prioridade para a infraestrutura, lhe lhe o estrada rural do nível nacional. O PUDD é o programa primeiro, quando o PUDD é o PUDD, tem confiança, tem o governo, tem o parlamento, que a gente defende o orçamento do povo será, ouçamento do povo é afur, quando ele é o puedan comece a regeneração, para o seu café será o en� pode acontecer, mas aí a gente sempre tem o café, mas aí a gente vai Catchether se parece café. Se trabalhar no PUDD com o território, Christianity vem a turismo... Ele é almostro, E a Fátima Nessan Coordenador Zeral PUDD Município Ermera, Pedro dos Santos Garante, Município Ermera se for votos para a PUDD, a tocar o com o de radias oventude nem morres. A PUDD maio o programa prioridade, a tu valoriza a joventude no formores de agro-povo, a tu desenvolve a agricultura e a Município Ermera. E a Município Ermera, a mi garante, a que a minha estrutura estabelece a rotona e a mi fiar, a que de 21 de maio, a mi se for votos 5 mil para a PUDD. A unha, a tu resolve a joventude no formores de agro-povo, a unha, a que a minha estrutura estabelece a rotona e a mi garante, a unha, a unha, a objetiva a PUDD a tu amir, a Município Ermera. A unha, a unha, a potencia, a unha, a unha, a Município Ermera, a unha, a unha, a unha, a unha, a unha, a unha, a unha. A unha, 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 a Se inscreva no canal RTTL e deixe o botão de notificação para o comentário.